Sapato casual Dr. Shoes com bolha anti-impacto. Se você procura um produto moderno e estiloso e não abre mão do conforto, acompanhe comigo todos os diferenciais deste fantástico produto. O couro graxo, com um toque mais rústico, acompanhado da forração em couro legítimo, com a palmilha anti-impacto, padrão da Dr. Shoes. Pessoal, vejam no detalhe a bolha anti-impacto que confere a este modelo um visual exclusivo e jovem ao mesmo tempo, tá bom? Acompanhe a padrão Dr. Shoes, a forma bem confortável, bem ampla, tá? Para te acompanhar aí no seu dia a dia sem perder o conforto. A leveza e a flexibilidade padrão da Dr. Shoes também está presente nessa linha fantástica. Acesse nosso site e conheça a nossa linha de sapatos casuais com bolha anti-impacto.